Você pode ter medo de ataques de tubarão ou picadas de água viva, mas há uma ameaça ainda maior, escondida na água, que você provavelmente nunca pensou ter medo, o lixo. Uma quantidade avassaladora de lixo plástico está sendo espalhada nos oceanos do mundo todos os anos, sendo gradualmente transformados em aterros sanitários gigantes. E há um problema que está se provando fatal para a vida marinha, e possivelmente até para os humanos. Caso você tenha alguma dúvida sobre a escala absoluta dessa crise ambiental iminente, vamos dar uma olhada rápida em alguns dos números surpreendentes que provam o quanto nossos oceanos precisam ser salvos. De acordo com descobertas publicadas no Science Journal em 2015, de 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos do mundo a cada ano. A Organização Australiana Sem Fins Lucrativos de Defesa dos Oceanos, Five Gyres, também estimou naquele ano que a quantidade de lixo que se acumulou em todo o mundo totalizou cerca de 5,25 trilhões de peças, equivalendo a cerca de 270 mil toneladas métricas, um número que só deve aumentar se as tendências atuais de produção de plástico continuarem. E não são apenas as peças grandes que você pode ver. Cerca de 269 mil estão flutuando na superfície, que representam uma ameaça séria. Outro estudo envolvendo a bióloga marinha, doutora Lucy Woodwell, descobriu que cerca de 4 bilhões de fibras microscópicas podem estar espalhando cada quilômetro quadrado de sedimento do fundo do mar em todo o mundo, algo que não tinha sido documentado anteriormente na literatura científica. Em 2016, um relatório particularmente contundente do Fórum Econômico Mundial e da Ellen MacArthur Foundation estimou que em 2050, nossos oceanos vão conter mais plástico por peso do que peixes. À medida que essa realidade aterrorizante se aproxima, é hora de nos perguntarmos, É tarde demais para salvar nossos mares? O processo de contar e estimar a vastidão do lixo oceânico é meticuloso e demorado. Marcus Eriksen, cofundador do Five Jaris Institute, levou mais de 4 anos para fazer sua estimativa de 5,25 trilhões de pedaços de entulho, usando amostras coletadas em 24 extensas viagens de pesquisa ao redor do mundo. Durante essas expedições, Eriksen coletou qualquer coisa, de embalagens de doces a bolas gigantes em redes para peixes, até mesmo registrando uma do Oceano Pacífico, que continha 89 tipos diferentes de rede e linha, tudo enrolado em um ursinho de pelúcia de 5 centímetros. A produção de plástico já quadruplicou desde a década de 1980, e à medida que o vento, as ondas e o sol quebram todo esse plástico em pedacinhos, eles podem ser ingeridos facilmente pela vida marinha, muitas vezes levando à morte prematura. Pelo menos cerca de 267 espécies são afetadas por nosso lixo plástico descartado sem pensar, incluindo 44% das espécies de aves marinhas e 43% das espécies de mamíferos marinhos. Em agosto de 2014, uma baleia fêmea ameaçada de extinção de 13,71 metros foi morta depois de ingerir um pedaço quebrado de uma caixa de DVD, algo que seria totalmente evitável. Uma das espécies mais afetadas, no entanto, são as tartarugas marinhas adoradas no mundo todo, com assombrosos 86% de todas as tartarugas marinhas agora sofrendo muito, graças à poluição cada vez maior por plástico. De acordo com o WWF Austrália, pelo menos mil tartarugas morrem a cada ano por ficarem emaranhadas em resíduos de plástico, enquanto 52% de todas as tartarugas marinhas comeram microplásticos depois de confundi-los com comida. Nos últimos anos, você deve ter visto essa foto alarmante circulando na internet. Talvez você possa pensar que se trata de uma terrível montagem em Photoshop, mostrando uma tartaruga em um espartilho feminino vitoriano, mas a realidade é muito mais séria. Na verdade, essa tartaruga inspiradora é conhecida como Mae West, assim chamada em homenagem à Estela de Hollywood, de 1930, de temperamento explosivo com o mesmo nome. E ela é a prova viva de como um pequeno pedaço de plástico pode ter impactos desastrosos. Em 2007, os cofundadores do Five Jaries Institute, Marcus Erickson e sua esposa Anna Cummings, conheceram essa tartaruga jacaré especial que vivia no quintal do tratador Debbie Pearson, em Louisiana. Cerca de 19 anos atrás, como um pequeno filhote, Mae West nadou por um anel de caixinha de leite de plástico que ficou preso ao redor de sua barriga. Como os plásticos são projetados para durar para sempre, seu corpo foi forçado a crescer ao redor dele, o que resultou nessa forma incomum de ampulheta. Mesmo depois que o anel foi cortado, o dano causado a Mae West continuou irreversível. Sua espinha dorsal nunca cresceu normalmente, o que significa que ela seria capaz de se flexionar ao meio. Mas isso não a impediu até agora. Depois que Mae West foi descoberta e resgatada dos canais de drenagem de Nova Orleans em 2007, Pearson cuidou até que Marcos e Ana decidiram mudá-la para algum lugar onde ela pudesse compartilhar sua incrível história com o público. Em 2011, a dupla começou a facilitar uma mudança de país para a Mae West. E em 5 de julho de 2015, ela foi levada para sua nova casa na Star Echo Station, em Culver City, Califórnia. Star é um museu de ciência ambiental e instalação de resgate a animais selvagens exóticos que hospeda acampamentos, visitas e passeios que dão aos jovens a oportunidade de aprender e interagir com a vida selvagem e extinção em primeira mão. Aqui espera-se que Mae West viva uma vida plena e saudável, ao mesmo tempo que ensina ao público lições valiosas sobre o impacto prejudicial da poluição por plástico. Infelizmente, o tipo de deformidade que aflige Mae West não é tão única quanto você pensa. Na verdade, outra tartaruga famosa na internet, chamada Amendoim, costuma ser confundida com ela online por causa de seu corpo semelhante em forma de oito. Amendoim, uma tartaruga com orelhas vermelhas, foi descoberto no Missouri em 1993, depois que ela ficou presa em um anel de plástico de seis embalagens, geralmente vendido com refrigerante ou cerveja. Como a embalagem é tão forte e duradoura, ela não conseguiu quebrá-la à medida que crescia em tamanho. Amendoim foi levado a um zoológico para que o anel de plástico fosse removido, mas como Mae West, seu corpo nunca vai se recuperar dos danos de tortura que suportou. Sem a forma aerodinâmica e a bobadada de uma tartaruga normal, Amendoim também seria especialmente vulnerável ao ataque de predadores. Na verdade, de acordo com Dan Zarlenga, porta-voz do Departamento de Conservação do Missouri, se eles não tivessem sido encontrados por seus salvadores de bom coração, nem Amendoim e nem Mae West teriam sobrevivido por muito tempo na natureza. Certamente, casos trágicos como esses deveriam ser suficientes para provar que um material tão duradouro quanto o plástico não deve ser usado como embalagens e produtos descartáveis. E, no entanto, continuamos a produzir mais de 300 milhões de toneladas de plástico a cada ano, 50% das quais são para uso único. Itens como garrafas plásticas, sacolas e caixas são usados por alguns momentos rápidos, antes de serem deixados no planeta por pelo menos 400 anos. Um dos produtos de plástico sem o qual as pessoas certamente poderiam viver são os canudos, que causam muito mais danos do que você realmente pode imaginar enquanto toma sua bebida favorita. Um estudo publicado em 2018 descobriu que até 8,3 bilhões de canudos agora poluem as praias do mundo, enquanto cerca de 500 milhões são usados apenas nos Estados Unidos todos os dias. Pode ser difícil imaginar as repercussões de jogar fora um único canudo, mas essa tartaruga infeliz deve ser o suficiente para fazer você pensar duas vezes. Em junho de 2018, a especialista em tartarugas marinhas, Christine Figner, e sua equipe de pesquisa encontraram Olive Ridley angustiada com um objeto estranho saindo de sua narina durante uma viagem de pesquisa na Costa Rica. No início, eles se preocuparam que isso pudesse ser um sinal de que um verme parasita havia se aderido ao cérebro das tartarugas. À medida que se aproximavam, porém, eles fizeram um pequeno corte e logo perceberam que o objeto estranho era, na verdade, um canudinho de plástico, que estava alojado dentro do nariz da tartaruga, tornando quase impossível respirar. Como a equipe estava a quilômetros da costa e o veterinário mais próximo talvez não estivesse bem equipado para lidar com uma tartaruga marinha, Figner decidiu remover o canudo com cuidado. A equipe usou um alicate e um canivete suíço, as únicas ferramentas disponíveis, para extrair o canudo de plástico de 10 a 12 centímetros de comprimento, e em seguida desinfetar a passagem de ar da tartaruga, antes de soltá-la de volta à natureza. Figner acredita que a tartaruga deve ter engolido o canudo por acidente, enquanto ingeria outros alimentos naturais. Em um esforço para se livrar do objeto estranho, a tartaruga, então, ou expeliu o canudo com a água do mar pelas narinas ou a regurgitou, fazendo com que ela acabasse na passagem errada. Se Figner e sua equipe não tivessem visto essa tartaruga lutando naquele dia, provavelmente teria sido mais uma estatística provando o quão fatal algo aparentemente tão inofensivo quanto um canudo pode ser. Agora que vimos quanto dano à poluição do plástico está causando a vida marinha, vamos nos perguntar o que podemos fazer para mudar nossos hábitos. Antes que seja muito tarde, de acordo com a Agência Científica Nacional da Austrália, CSIRO, cerca de 80% do plástico oceânico não vem de fontes marinhas, como equipamentos de pesca descartados, mas do lixo da praia, como embalagens de plástico que vão parar no mar ou são carregados rio abaixo. Não há razão para que um único item descartável como um anel de embalagem de leite deva ser feito de um material projetado para durar para sempre. Então, é hora das grandes empresas se apresentarem e pensarem em alternativas. Em 2018, o McDonald's prometeu proibir canudos de plástico em seus restaurantes no Reino Unido e na Irlanda, e começar a usar-os de papel. Enquanto muitos outros varejistas se concentraram na produção de canudos de metal e vidro, que os consumidores podem comprar para uso repetido. Em outra tentativa de encerrar o ciclo de plásticos de uso único, muitas empresas de bebidas começaram a repensar a clássica embalagem de seis unidades, que representa uma ameaça à vida marinha como amendoim. Em 2020, a Coca-Cola e a cerveja Budweiser decidiram gradualmente lançar o design Q-Clip, que anexa uma tampa de papel biodegradável ao topo das latas, tornando elas mais fáceis de transportar. A cerveja Heineken também prometeu em 2019 descartar embalagens plásticas e retráteis em favor de cartuchos de papelão, que eles afirmam conseguir remover mais de 517 toneladas de plástico anualmente da cadeia de abastecimento. Enquanto isso, a Saltwater Brewery, na Flórida, está trabalhando com a empresa E6PR para se concentrar em uma linha de anéis de seis pacotes ecologicamente corretos, feitos de cevada e trigo, que podem ser digeridos com segurança por tartarugas e outras formas de vida marinha, ao invés de virar uma armadilha. Existem inúmeras maneiras pelas quais as empresas podem repensar suas embalagens e produtos para torná-los mais ecológicos. A empresa finlandesa sustentável Sulapak lançou recipientes de cosméticos biodegradáveis sem plástico e a base de madeira, enquanto Boxed Water is Better está defendendo uma maneira criativa de eliminar as garrafas de plástico descartáveis, usando caixas 100% recicláveis. Na indústria da moda, a parceria da Adidas com a organização ambiental Party for the Oceans fez com que eles criassem produtos de plástico recuperado, como tênis feitos de filamentos recuperados de redes ilegais de alto mar e outros resíduos do oceano. Março de 2019 viu um grande passo na direção certa quando a União Europeia selou a proibição de todos os plásticos de uso único até 2021. Felizmente, o resto do mundo não vai ficar muito atrás. Embora essas novas legislações sejam realmente promissoras, em última análise cabe a cada um de nós fazer mudanças simples em nosso estilo de vida, que vão percorrer um longo caminho. Em primeiro lugar, isso significa fazer um esforço consciente para reduzir o consumo de plástico descartável. Tente retirar qualquer plástico descartável que você realmente não precise, como canudinhos, recipientes para viagem e garrafas de água, e carregue versões reutilizáveis em seu lugar. Em alguns cafés pelas ruas, você pode até obter recompensas ou descontos especiais por trazer sua própria xícara. A primeira análise global de todos os plásticos, publicada na revista Science Advances em 2018, revelou que apenas 9% do plástico é reciclado em todo o mundo, enquanto a grande maioria se acumula em aterros sanitários no oceano. Se não tivermos cuidado, a quantidade de plástico que entra em nossos oceanos vai continuar a aumentar em uma taxa alarmante, até que seja muito tarde. Isso significa que a escolha de materiais recicláveis é mais importante do que nunca para reduzir a quantidade de novos plásticos em circulação, o que os manterá fora da água. É fácil presumir que, uma vez que o plástico entra no mar, não é mais problema seu, mas definitivamente não é o caso. Os cientistas também estão investigando os efeitos potenciais de longo prazo na saúde da poluição por plástico, causada pelo consumo de poluentes plásticos microscópicos em peixes e outras formas de vida marinha. Já foram encontrados microplásticos em 114 espécies aquáticas, e mais da metade acaba em nossos pratos, algo que é uma preocupação cada vez maior para nós, humanos. A poluição do plástico está mutilando lentamente os ecossistemas vitais da Terra, e agora cabe a nós tentar parar isso, para que tartarugas como o Meio Oeste e outras criaturas possam viver sem medo de serem torturadas pelo lixo humano. Afinal, esse problema não é apenas das tartarugas, é um problema de todos. E é hora de tomarmos providências e fazer algo a respeito. E você? Estava ciente do quão prejudicial a poluição do plástico é para nossos oceanos? E o que você acha que podemos fazer para ajudar a virar o jogo? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!